Resurgência. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Vai embarcar? Aonde? Movimento inimigo. Indo pra lá. Meu Deus do céu, pra que descer agora? Eu quero fazer um teste. O teste é quem está envolvido. Olha o tanto de gente que tem lá. Vida, mãe. Eles mobilizaram o mosquito. Tem cara aí embaixo de você, aí em cima. Em cima, em cima. Embaixo também. Nossa senhora. Tá meio que tava com a vida abaixo. Mosquitos de um, mãe. A água dando de boa aqui. Vai ter outra chance. Vai valer a pena. O jogo também. E aí, ó. Coisa, vou abrir uma na vez, né? Te travale. Isso, né? Me acertaram! B Without��, nunca. Marcando inimigo. Pai uma nova arma ali. Vem evol Pegu. Vai se vingar! Tem algum maculhão no PC dele Sempre é com ele Viu? Se prepara pra remobilizar Sobe a zona segura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deu bem na bomba Estou procurando o cara Você está de volta, vai lá quebra tudo Tô com salto, mas tem cara aqui Tô levando um tiro aqui Mata aí Oh meu Deus Tem cara aqui a rola Movimento e esquece Marcando arma personalizada aqui Eu vou avançar, vou entrar dentro da casa Estou botando fraca Ai tem sniper, corre Soldado inimigo Partido, marcando o resto deles Você subiu? Subi, 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 subi Fica aí embaixo Cuidado 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 Tá nada lançado Tá amigado Descarregou, descarregou, descarregou Tá amigado um aí Tem eu chegando 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 Boa caçada Nossa, não sei como eu Já vem que apareceu mais gente aí para extrair O que é que eu venho Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Marcar o resto do esquadrão no mapa Boa caçada Só faltam vinte e cinco Continua assim Hora da vingança Você vai remobilizar Matheus, tem dois caras Um tetão que vai autoconsultar Muito bem Um tetão que vai Mosquito aliado em ação Riquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Vai achar umas miras aqui fora. Não vai. Tem cara lá fora, acabei de fugir É, foi o que eu falei Que estranho Tem que passar pro outro lado, cara Cuidado agora, a resurgência vai acabar Vamos passar logo agora O cara vai pegar a gente Eles mobilizaram o mosquito E aí? Vai ficar carinho, vai ficar coragem Tô aqui Atira não, porra A zona segura Granada lançada A liquidação acabou Ajustando o preço Guardia, porra Inimigo chegando na A.O. Ah, você foi por cima e eu tô aqui embaixo Eles mobilizaram o guardião Eu te encontro Cuidado aí, eu tô aqui embaixo Com o pé O momento é inimigo Seu esquadrão caiu Fica vivo pra trazer eles de volta Eu tô aqui Eu tô aqui Exurgência desativada Agora é tudo ou nada Tá lá, gente Tá maluco Caixas de suprimentos reabastecidas É melhor se equipar 14 segundos Calma aí 14 segundos Ah, você volta ainda? Ah Claro Eu acho que a gente vai ter cancelado a... 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 Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Atenção, os inimigos mobilizaram uma estação de compra Não faço ideia de onde ir Castigando na sua área Olha, tem um cara aqui no centro Vão pra zona segura Vão pra zona segura Olha, aqui ó Correndo um inimigo Marcando um inimigo Marcando, indo pra lá Tem um inimigo Vão pra zona segura Cinco Marcando um inimigo Desceu Acabei de ver Todas as estações, é hora da fuga Eita, fuga iminente Essa elevada, todo mundo de volta Gás se aproximando Caras de metade Caras de metade É melhor seguir que a zona segura Ela ainda está muito no olho Eu ainda não vou seguir o ativo Atenção, tem uma fuga acontecendo Caras de metade 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 Caras de metade